Música Superior Tribunal de Justiça não admite o uso da ação processória para a retomada de imóvel alugado A decisão é da quarta turma De acordo com o processo, após a morte do pai, um dos herdeiros avisou a locatária que não tinha mais interesse no aluguel E pediu que ela desocupasse o imóvel Mas a moradora se recusou a sair alegando que teria comprado a propriedade do dono anterior Ao confirmar a sentença que determinou a reintegração de posse O Tribunal de Justiça de São Paulo avaliou que tendo sido demonstrada a relação locatícia no imóvel Transmitida aos herdeiros no momento da morte do pai Estava comprovada a posse indireta do autor da ação sobre o imóvel Apesar de considerar que no caso o procedimento adequado seria o da ação de despejo A corte paulista concluiu que a justiça de primeira instância Agiu corretamente ao analisar o pedido de reintegração de posse No STJ, o recurso especial da locatária foi provido pela quarta turma Que reformou o acórdão e julgou extinta a ação de reintegração de posse Segundo o colegiado, o instrumento processual adequado para que o proprietário retome a posse direta de imóvel alugado É a ação de despejo Não servindo para esse objetivo o ajuizamento de ação processória O relator-ministro Antônio Carlos Ferreira concluiu que embora o pedido tanto da reintegração Quanto da ação de despejo seja a legítima posse do bem As pretensões judiciais possuem natureza e fundamento jurídico distintos Música 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 Música